Eu tô, eu tô, eu tô no baile de lança na mão E as amiga me deu cadizão Pitbull bolado, comedor de piriguete Os profissionais, na arte do sexo Fica de lado, toma, pica de quadro, toma Pote, pote, catuca, gão pra dar uma onda Fica de lado, toma, pica de quadro, toma Pote, pote, catuca, gão pra dar uma onda Fica de lado, toma, pica de quadro, toma Pote, pote, catuca, gão pra dar uma onda Fica de lado, toma, pica de quadro, toma Pote, pote, catuca, gão pra dar uma onda